A regionalização do PROCON foi discutida em um seminário com o Ministério Público Mineiro e os defensores da população, ou seja, o consumidor. Alessandra Garcia e Hector Nascimento acompanharam a iniciativa e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O seminário foi voltado para os profissionais que atuam na defesa do consumidor, que lidam direto ou indiretamente com a população, por meio das unidades do PROCON, agora regionalizado na parte leste de Minas Gerais. Cidades que aderiram ao projeto passaram a ter unidades da instituição, iniciativa do Ministério Público Estadual para facilitar e ampliar o acesso de moradores de cidades de menor porte aos serviços do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Aquele município que resolver participar do projeto terá todo o apoio do PROCON regional para estabelecer a sua estrutura e essa estrutura dar atendimento ao seu cidadão. Lembrando que não é obrigatório, não tem como obrigar o município a participar do PROCON regional. Isso é um convencimento. O Ministério Público busca que todos venham a participar e o Ministério Público está de portas abertas para ajudar com auxílio jurídico, auxílio financeiro, naquilo que foi necessário para a implantação e funcionamento na defesa do consumidor. O SINDOCE, Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável, administra o funcionamento do programa. O secretário-executivo explica que além das unidades nos municípios, foram criadas duas subsedes estratégicas nas cidades de Resplendor e também Tarumirim. Governador Valadares continua sendo a sede central da região leste. Gabriel Soalheiro disse que a proposta é que essas subsedes ofereçam suporte para cidades menores. Todos os servidores, independente de que ambiente ele está trabalhando, se é em um local, se é em uma descentralizada, em uma subsede ou no escritório central, eles são preparados e qualificados para que eles possam promover a resolução em forma de conciliação nas relações de consumo entre as pessoas. A regionalização do PROCON começou efetivamente a partir de fevereiro deste ano. E isso depois de dois anos de estruturação jurídica, técnica e também institucional. Dos 22 municípios que integram o consórcio responsável por gerir a regionalização do PROCON, nove já estão com o programa funcionando a todo vapor. E já apresentando resultados positivos, como na cidade de Resplendor, conforme o secretário de Desenvolvimento do município, que está à frente da iniciativa. Para Wendel Barbosa, a regionalização permite que a justiça seja feita de maneira igual para todos. O PROCON já está desde o dia 1º de agosto, a gente já começou o atendimento, sendo inaugurado dia 25 de julho. Nós já fechamos agora, hoje, recentemente, 83 casos, processos. Desses 83, 81 são de grandes empresas, então fora do município, apenas dois de empresas locais, então não afetou o comércio local em si. Muito pelo contrário, o comércio hoje é parceiro, ele vê que isso está trazendo benefício para eles mesmos. Por quê? Eles também são consumidores. Para Wender, os benefícios da regionalização vão além da garantia do direito dos consumidores. Então, com isso, você vê que a pessoa para de vir para Valadares ou regiões e fica dentro do município. E, na verdade, com todos esses programas, a gente está tendo agora as pessoas vindo para Resplandor. E, com isso, gera a economia local. Progresso para a nossa região, né?